Oi, Verônica aqui. Estava pensando em como é complicado ser quem realmente somos. Quantas influências diferentes nos bloqueiam de nossa verdadeira natureza? Podem ser influências como moda ou figuras de autoridade que nos comprimem ou nos empurram para baixo. Muitas influências e é crucial no mundo da cura que aprendamos a nos livrar delas como se fossem escamas antigas ou tampas antigas ou o que quer que você queira chamá-las e ir mais fundo e mais fundo em quem você realmente é. Algumas maneiras de descobrir são quando você pede por suas defesas. Pergunte como você se sente defensivo. Onde está isso no seu corpo? Peça por isso. Chame isso e sinta. Preste atenção por dentro. E onde você sente que está defendido? Peça a si mesmo para exagerar isso. Eu me sinto realmente defendido. E exagere um pouco mais e então comande a liberação total desse campo de energia. Você descobrirá que com o tempo você se livra de campos que parecem membranas cheias de energia. E quando você se livra deles, você descobre que tem acesso a um pouco mais do seu verdadeiro eu. Agora, defesa não é a única. Pode ser pânico, pode ser agressão, pode ser a energia da minha mãe ou a energia do meu pai ou meu medo de qualquer coisa de sair do esconderijo. Quantos de vocês estão se escondendo em algum nível ou outro? Vamos fazer mais desses exercícios ao longo do tempo. Mas através do meu trabalho como curadora, como leitora e assim por diante, eu tenho observado mais e mais pessoas, incluindo eu mesma, ter acesso a níveis cada vez mais profundos de si mesmas. Obrigada por sintonizar. Obrigada. Obrigada. Obrigada.